Olá pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Robson Santos e esse é meu canal de pesca. Vamos lá, pra quem tá acompanhando aí os vídeos que eu tô criando aqui, eu tô falando, eu tô... comecei desde o início aí falando com o pessoal os materiais que eu uso, entendeu? E dando dica pro pessoal que tá começando também, tá bom? E hoje, na semana passada a gente falou sobre as iscas, né? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o camarão, não só do camarão, mas do jig head em si, né? Pra quem não me conhece, os jig heads são esses anzolos com chumbo aqui, ó. Tá vendo? Esse é o convencional e esse é o que eu tenho usado com mais frequência aí pros roubaros de tamanho maior. Bom, eu vou explicar pra vocês o porquê e a diferença dos dois. Então, vamos lá. Esse aqui, vamos falar sobre o jig head tradicional, né? Esse aqui é o jig head tradicional, não tem nada de especial aqui, ó. Angulatura em 90 graus aqui, o olho do anzol aqui, né? Curvado em 90 graus e tal. Esse aqui é um 3 barra 0, 10 gramas, tá bom? Então, agora tem esse jig head aqui, ó. Esse jig head tem um diferencial. Esse aqui é 4 barra 0, tá gente? O ângulo do anzol, vocês podem ver aqui, ó. A diferença de um ângulo do anzol pro outro aqui, ó. Tá vendo? Esse ângulo faz toda a diferença na hora da ferrada lá do peixe. Eu tenho, ao longo do tempo aí, né? Tem mais ou menos um ano, mais ou menos, aí que eu tô usando esse modelo de jig head. E tenho notado grandes diferenças nas minhas pescarias. Uma, por causa do olho, né? O olho, pra quem não sabe, o robô é um peixe que caça no visual, né? Muitas das vezes ele caça no visual. Então, ele tá sempre observando que ele vai atacar, né? Então, o olho é um atrativo muito importante pro peixe, né? O peixe, enxerga um olho ali, imitando um peixinho e tal. E a isca passando lá na frente dele assim. Então, o olho já é um atrativo muito bom. Mas só que esse jig head aqui, tem um diferencial por causa desse ângulo do anzol aqui. Esse ângulo é em 60 graus, tá gente? A curvatura dele aqui é 60 graus. E isso aqui... Olha, eu vou ser sincero pra vocês que eu não sei explicar o porquê. Eu só coloquei na prática. E quem me acompanha tanto aqui como lá no Instagram, vê meus resultados. E vocês podem ver que minhas postagens de um ano pra cá, tem sido feitas com peixes maiores e com mais quantidade de peixe. Eu tenho perdido menos peixe, né? Na verdade. Com esse jig head aqui, eu tenho... Eu pesquei com ele, daí eu pesco com esse tipo de jig head desde quando eu comecei a pescar, né? Então, quando eu parei de usar esse jig head convencional e comecei a usar esse jig head aqui com o anguíno em 60 graus aqui, eu notei que a maioria dos peixes vem ferrado no céu da boca ou no canivetinho. Gente, pra quem não sabe, o canivetinho é no cantinho da boca do peixe aqui, tá? A gente chama de canivetinho. Então, eu tenho percebido isso aí, gente. Eu não sei explicar pra vocês o porquê que geralmente esses jig head ferram no céu da boca ou no cantinho da boca aqui, no canivetinho. Mas tem funcionado pra mim e eu venho há um ano, há mais de um ano, usando e vendo grandes diferenças em resultado. E eu costumo usar os dois jig heads na mesma pescaria e ver a diferença notória, tá, gente? Então, eu indico pra vocês pra caramba, a galera que tá usando aí. Pra peixes menores, não, gente. Tá? Aqui, você vai pescar ali um robalhinho, que você sabe que, de repente, no ponto que você tá pescando lá, não tem grandes robalhos. Pode acontecer de pegar, né, gente? Porque a gente não tá vendo o peixe lá no fundo, mas... Vocês vão saber porque... Pela incidência de peixe, né? Você vai pescar duas, três, quatro, cinco, dez vezes em um ponto. Você vai ver que ele não... Não vai sair... Não saiu nenhum grande. Então, você vê que a incidência de peixe menores é maior. Então, eu tenho usado muito esse jig head aqui quando eu encontro os pebras, né, que são uma espécie de robalos menor. Então, eu tenho usado bastante ele pra quando eu acho peixe menor com camarão menor também, né? Eu tenho muito tempo que eu não uso camarão, aquele micro camarão, né, que é cinco centímetros, cinco e meio. O mínimo que eu tenho usado aqui é o sete e meio, tá? Então, é isso. Esse jig head aqui, eu notei que ele não tem tanta produtividade quanto esse aqui. Vai ferrar do mesmo jeito? Vai ferrar do mesmo jeito, mas com esse aqui você vai perder muito mais, tá? E um outro fator muito importante por esse jig head aqui ferrar no cantinho da boca aqui ou no céu da boca. Fator líder. Você vai parar de perder peixe por causa do líder estourando, entendeu? Que aí o anzol tão ferrado aqui, ó, no cantinho da boca ou no céu da boca do peixe, o líder vai ficar livre pra trabalhar. Não vai ter nenhuma abrasão ali com a boca do peixe, né? Pra quem não sabe, aí o robaldo tem uma lixa na boca e aquela lixa danifica muito o líder. Isso pode ocasionar de você perder um peixe grande, tá gente? Então, eu tenho usado muito isso aqui, cara. Muito. E tem me dado muito resultado, tá? Os resultados aí são notórios mesmo. Não tem nem o que falar, não, tá? O jig head é excelente. Esse aqui, esse aqui eu compro aí na internet, na Shopee. Eu vou deixar o link pra vocês aí na descrição. Esse também, só que antigamente, agora que a gente tá achando dele na Shopee, tá gente? Esse jig head aqui é da Big Wands, é Big A, Big A ou Big A, não sei como se pronuncia. Se alguém souber como se pronuncia aí, deixa nos comentários, por favor, tá? Então, tanto um quanto o outro, são excelentes anzolias, tá? Eu percebi, eles são de aço carbono, né gente? São de aço carbono, aquele aço preto. Aí tem muita gente que fala, ah, mas enferruja rápido. Não é que enferruja rápido, a gente que cuida mal do material da gente. Esses aqui, eu já tô usando há bastante tempo. Vocês podem ver aqui que ele não tem nenhuma marca de ferrugem. Uma dica pra vocês aí, quando chegar da piscada, vocês pegam um pote, um pote de margarina, de sorvete, alguma coisa, enche de água, tá? Primeiro você lava lá, água corrente. Depois você enche o pote de água e deixa esmergulhado dentro da água, pelo menos uma, duas horas, pra tirar toda a salinidade. E vocês vão ver que ele vai durar, porque vai durar muito mais. Já dura, né? Pela qualidade do anzol. Todos os dois anzolos aqui tem uma qualidade muito boa. Então, vai durar muito mais. E agora, um outro fator muito importante que eu vou falar pra vocês é sobre a escada do camarão aqui no jig head. Eu desenvolvi uma técnica aqui, escando. É eficaz por um lado, mas só que é perda pelo outro. Tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. A escada desse anzol aqui. Vocês podem ver que todo o pescoço do anzol tá por fora do camarão. Vocês estão vendo aqui? Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas eu vou aproximar no vídeo pra vocês verem direitinho. O pescoço do anzol tá todo pra fora do camarão. Por quê? Vocês já repararam que a maioria das vezes quando você ferra um peixe, que você perde o peixe, o camarão vem assim? Não é? É ou não é? Deixa aí nos comentários também se não é. A maioria das vezes que você perde um peixe lá, ferrado, que solta o donzol, o camarão não vem assim. Então, por que que você perde o peixe? Porque o peixe tá ferrado aqui e a boca do peixe tá aqui, ó. E o próprio camarão, ele corre aqui, ó. E ajuda a tirar o peixe do anzol. Entendeu? Então, essa escada que eu faço aqui, a tendência, quando o camarão puxa aqui, ele é rasgar o camarão aqui. Ele rasga o camarão e você não perde o peixe. Tá? Eu acho que eu tenho uma foto. Eu tinha acabado de ferrar um peixe. Tinha tirado o peixe do anzol. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou deixar uma fotinha aqui, passando, pra vocês verem como que o camarão tava no anzol depois que eu tirei o peixe. Entendeu? Então, essa escada no anzol também é bem importante, porque tem muita gente que isca o camarão assim, ó. Vou iscar aqui e vou mostrar pra vocês aqui, ó. A escada do camarão. Tem que iscar o pessoal, que eu vejo, né? As pessoas iscam. Aqui, ó. As pessoas iscam assim. Vocês podem ver que o camarão chegou a fazer um lombinho aqui, ó. E toda a curva do anzol tá dentro do camarão. Tá vendo ali, ó? Tá dentro do camarão. Isso aí, quando o peixe vai soltar do anzol lá, ele faz assim, ó. E ajuda a tirar o peixe do anzol. Entendeu? Muitas pessoas usam aquele jig head que tem... Aquele jig head que... Pra shed, né? Que ele tem uma extensão de chumbo aqui, que quando você pá aqui, ele dá uma segurada a mais. E também tem gente que cola. Eu não gosto de colar, por quê? Uma por economia, né? Porque, tipo assim, se você colar aqui, se você tiver que usar o mesmo jig head pra escar outro camarão, você vai perder o camarão, né? Então, às vezes você tá lá na pescaria e só quer mudar a cor do camarão. Aí você simplesmente vai tirar aqui e colocar outro camarão, né? E se você colar, você vai ter que ficar pegando outro jig head pra colar e você vai montando aquele monte de camarão. Vai ficar aquele monte de camarão lá dentro do caiaque, lá tudo montado. Então, você coloca as suas iscas a perder, né? Porque... Todos vão se sujar de água salgada, então a vida da utidez vão sem menos, né? Eu faço isso, eu compro aqui... Eu compro 10 jig head desse aqui e dura muito tempo. Porque eu uso pouco. Eu tiro dois, assim, na pescaria. Pego dois, eu uso a pescaria toda. E uso três, quatro, cinco, seis, dez pescarias. Se eu não perder eles lá agarrados na pedra, o peixe estourou, levou embora. Entendeu? Então fica essa dica aí pra vocês. E a dica da escada também, tá bom? O que eu tô usando aqui é a escada mais na superfície do camarão, né? Com o elo do anzol. Vocês podem ver aqui que o meu camarão tá passando bem em cima aqui na superfície aqui, ó. O jig head, não. O jig head tá passando bem na superfície do camarão. E o pescoço do camarão, ó. Do jig head tá todo livre aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é... É técnica, gente. Pra vocês aplicarem na pescaria de vocês. E... Se vocês tiverem produtividade na pescaria de vocês aí, vocês depois vocês voltam aqui no vídeo. E deixem nos comentários aí pra deixar o feedback de vocês aí pra... Tipo assim, ajudar mais gente, né? Porque do mesmo jeito que eu tô ajudando vocês aqui, vocês também, através dos comentários, vocês podem ajudar outras pessoas, né? Que tão com dúvida e tal. Às vezes eu olhei a técnica, que eu não achou muito interessante. Mas vai lá nos comentários e vê lá no comentário lá. É... As pessoas falando que usou e deu certo, a produtividade melhorou e tal. Isso ajuda as outras pessoas também a terem confiança, né? Porque nem sempre todo mundo vai ter confiança no que eu tô falando aqui, gente. Eu... Eu não me denomino... Ah, um... Cara da pescaria, mas... Eu tenho minhas técnicas aí que tá me ajudando bastante, né? Então eu quero ajudar vocês também, passando aqui o meu conhecimento pra vocês, tá bom? Eu acho que não faltou nada. Eu vou deixar tudo aí na descrição, tá bom? Vou deixar lá o link dos heads, dos jig heads. Tem link dos camarões também, tá gente? Link dos camarões, link de alguns modelos molinete que eu uso. Vai ficar tudo aí na descrição aí, tá? Inclusive o link da uma coleção que eu criei dentro de um site lá. Pra facilitar pra vocês encontrar todos os produtos que eu uso e alguns que eu compro aí na internet, tá bom? Gente, voltando aqui rapidinho só pra falar com vocês aqui que semana que vem, nós vamos falar aí sobre as cores e as cores do camarão, os pesos dos jig heads e como aplicar as cores aí em determinados pontos e lugares. Pra ajudar vocês, ajudar vocês a identificar quais cores vai ser mais produtivo pra vocês lá nos pesqueiros que vocês costumam pescar, entendeu? Eu tenho usado bastante cores aqui de camarão e percebi umas coisas assim que me surpreendeu bastante. Então, eu quero compartilhar com vocês e semana que vem a gente volta aí de novo pra poder bater mais um papo. Falou? Espero que tenha ajudado bastante, o maior número de gente possível. O pessoal daqui que tá sempre acompanhando aí, que sempre quer... Eu resolvi criar esses vídeos aqui justamente pelos comentários aí por aqui, lá pelo Instagram. O pessoal fica pedindo dicas, né? Ah, Roberson, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo. Então, eu resolvi criar aqui porque aí fica em vídeo, a pessoa assiste a hora que quiser, não fica só um áudio, uma mensagem pra uma pessoa e consigo ajudar o maior número de pessoas, né? A mesma dúvida sua pode ser a dúvida do amigo e tal, e por aí vai. E ao longo do tempo a gente vai desenrolando mais os assuntos aí, tá bom? Então, eu conto com a ajuda de vocês também aí pra me ajudar, né? É tipo, vocês podem dar dicas aí de qual assunto eu falar aqui no canal, qual é a dúvida. A galera vai deixando nos comentários aí qual a dúvida, o que eu posso fazer, porque aí eu vou pegar o maior número de perguntas parecidas e desenvolver um conteúdo em cima disso aí, tá bom? Fica todo mundo com Deus, espero que tenha ajudado todo mundo aí. Até semana que vem. Valeu! Tchau!